Vou chamar agora a Michele Rosa, que está comigo aqui ao vivo no Balanço Geral. Uma briga entre traficantes terminou com uma pessoa morta. Michele, bom dia pra você. Conta essa informação pra gente. Bom dia, Loares. Bom dia a todos também que estão nos assistindo. É isso mesmo, e a motivação inicial seria justamente a rivalidade entre facções criminosas. O indivíduo foi encontrado já morto ali no local onde ele foi feito refém durante esse cárcere privado. Ele ficou refém dos outros traficantes durante dois dias, antes inclusive de ser executado. A polícia executou uma operação, foi até o local. Quando chegou ali, encontrou três indivíduos. Um deles acabou fugindo, chamado Carioca, o vulgo, o apelido dele era Carioca. Ele acabou efetuando disparos contra a polícia, mas ele foi baleado e morreu ali mesmo no local. A polícia também conseguiu prender os outros dois traficantes que faziam parte dessa ação, Loares. Olha aí, Michele Rosa acompanhando esse caso aí. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informação pra você sobre esse caso. Obrigado, Michele.